Fala meus queridos motoristas de aplicativo, eu acredito que esse assunto que eu vou estar falando aqui você já deve ter ouvido de outras pessoas falando, acredito que muitas pessoas falaram sobre esse assunto e eu estou falando só agora, deixei todo mundo falar, todo mundo expor a sua opinião, todo mundo expor o seu pensamento e hoje eu estou vindo aqui trazendo o meu pensamento, não assisti as informações de ninguém não estou pegando bonde em ninguém, não estou pegando informação de ninguém é informação minha, pensamento meu, do que eu estou achando dessa situação toda que a Uber fez de banir mais de 1.500 motoristas de aplicativo por motivo de cancelamento essa é a informação que a Uber passou, que baniu esses motoristas todos por cancelamento por utilizar, assim, o mau uso da plataforma bem, eu não sei se você acredita nessa situação, se você concorda com isso que a Uber falou mas antes de eu dar continuidade no assunto aqui e expor a minha opinião quero me apresentar, prazer, sou Denis de Paula do canal Denis Motorista de Aplicativo o canal que fala a verdade e que mostra na prática como é ser um motorista de aplicativo e claro, passando as informações dos aplicativos pra vocês e também sobre a mobilidade urbana tanto que envolve aos aplicativos, carro, transporte, a gente procura passar informações pra você não ser pego de surpresa mas em relação a essa informação que a Uber passou, né, falando sobre o mau uso da plataforma que os motoristas de aplicativo estão utilizando erradamente, estão cancelando demais são muitas viagens, teve informação de motoristas que teve mais de 10 mil viagens canceladas no mês mais de 3 mil viagens canceladas no mês mas outra coisa a gente fala também poxa Uber, se você tivesse aumentado as tarifas eu não digo nem, assim, pra 10 reais porque isso aí seria a taxa mínima de 10 reais seria um sonho seria, assim, aquele sonho do Fantástico Mundo do Bob aquele desenhozinho onde o molequinho tem um cabeção e anda de triciclo não sei se é da época de vocês mas pesquisa lá desenho do Fantástico Mundo do Bob você vai ver ele sonha com coisas que não vai acontecer e infelizmente é um dos nossos sonhos como motorista ter essa situação de 10 reais com uma taxa mínima mas eu penso da seguinte forma se só chegasse a 7 reais já estava, assim, bom como eu falei não é aquilo que a gente queria mas já seria alguma coisa mas vamos lá se tivesse essa situação a taxa mínima, 7 reais aumentasse o valor da quilometragem aí no mínimo pra 1,70, 1,80 já estava bom pra caramba muitos motoristas iam amar fazer as viagens cracudinhas que você manda pra gente mas infelizmente com essa situação de no X, 6,19 no Promo, 5,50 não dá Uber a gente tem que cancelar sim as viagens que você envia pra gente só que a gente vê e sabe que muitos desses motoristas que fizeram esse tipo de cancelamento mais de 10 mil viagens canceladas não foi só viagens cracudinhas viagens que não vale a pena não foi só essa situação não foi só essa informação pra mim a Uber só utilizou isso aí como um pretexto para banir aqueles motoristas que realmente estavam utilizando a plataforma como mau uso por que eu falo isso? porque eu sei que muitos motoristas estavam fazendo uma treta aquela famosa treta como eu falei motorista de aplicativo tem que ser estudado pela NASA tem que ser muito bem estudado porque muitos motoristas de aplicativo não são todos não são todos porque eu nem quis saber como é que era essa situação algumas pessoas até me perguntaram Denis como é que faz isso? faz um vídeo informando eu falei cara deixa eu falar uma coisa pra você treta pra mim não funciona procura trabalhar certo procura trabalhar correto em tudo que você fizer faça direito eu aprendi com meu pai o seguinte Denis seja honesto em tudo que você fizer em tudo por mais que você for fazer algo você tratou algo pra alguém e depois você viu que você vai tomar prejuízo faz do mesmo jeito porque você tratou dessa forma então independente e outra faz melhor do que você tivesse tratado da outra forma tá eu aprendi isso e eu procuro sim sempre ser honesto por isso que o meu slogan é sempre falar a verdade doa quem doer independente do que forma que for eu sei que muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade mas esse é o meu lema falar a verdade então o que que acontece muitas pessoas estavam fazendo treta tretinha da situação que era trazer o multiplicador no dinâmico antigo então pra eles conseguirem fazer essa treta de trazer novamente o multiplicador do dinâmico eles tinham que cancelar várias corridas tinham que cancelar algumas viagens então com essas de ficar cancelando muitas viagens foi aonde causou essa situação de motoristas terem mais de 10 mil viagens canceladas em um mês eu faço cancelamento eu cancelo viagens minha taxa de cancelamento tá 22% mas não cancelo tanto como essas pessoas têm cancelado eu tenho procurado rejeitar mais do que cancelar então a Uber pra mim a Uber utilizou isso somente como um pretexto um pretexto de banir esses motoristas de utilizar mal a plataforma e aí e aí entrou alguns outros motoristas também que utilizavam de outro tipo de forma sei lá porque o que ela alegou também que essa situação de você ficar cancelando muitas viagens atrapalhava aqueles motoristas que gostariam de aceitar aquelas viagens e por motivo de você ter aceitado e cancelado você atrapalhou aquele motorista ganhar um pouquinho mais e também atrapalhou o passageiro chegar no seu ponto de destino mais rápido e fez com que o passageiro ficasse mais tempo esperando então essa foi uma das alegações por alguns também estar cancelando demais mas gente uma coisa eu digo pra você todas as vezes que você trabalhar direito que você trabalhar correto em tudo que você fizer cara não vai ter motivo da plataforma te banir te excluir te tirar do trabalho e aí o que vai acontecer esses motoristas que fizeram essas paradas erradas o que eles vão fazer eles vão retornar novamente na plataforma com contas fake e aí o que eles vão fazer vão continuar procurando treta para burlar novamente o aplicativo e aí meu querido eu falo pra você muitas pessoas ficam fazendo vídeos para ou melhor ensinando ensinando as pessoas também burlar o aplicativo e eu digo pra você cara essas pessoas que fazem esse tipo de coisa vídeos para ensinar burlar muitas das vezes poxa cara isso não é certo isso não é correto sabe por quê e detalhe esses caras que fazem essas paradas eles fazem com contas fakes não faz com a conta deles correta certa porque se eles fizerem eles vão ser banidos mas eles não estão nem aí se você motorista de aplicativo vai ser banido ou não então por isso eu não quero fazer esse tipo de coisa eu não faço porque eu me importo com você me importo com a minha meu caráter eu me importo com o que eu passo para vocês porque eu quero passar para vocês coisas boas coisas que vale a pena fazer coisas que vai fazer você ganhar dinheiro na plataforma sem burlar nada por exemplo eu estou indo para trabalhar agora sabadão estou sendo para trabalhar agora devo começar os meus trabalhos aí duas horas da tarde estou indo para o lugar que eu gosto de trabalhar que é jacarepaguá barra recreio vou para lá e dali eu vou deixar o aplicativo me levar claro também vou estar de olho nas viagens que eles vão mandar para não pegar viagens que eu vou tomar prejuízo porque nós temos sim escolher as viagens bem escolhida para a gente não tomar prejuízo então galera vou ficar por aqui espero ter passado a informação do meu pensamento como você deve ter visto vários e vários vídeos sobre isso eu passei aqui o meu pensamento o meu modo de ver e aí deixa no comentário aqui o que você acha será que realmente foi só por cancelamento ou por tretinha de muitos motoristas de aplicativo que sim burlaram a plataforma e ela só utilizou um pretexto de banir os motoristas alegando que foi mau uso da plataforma por tantos cancelamentos deixa no comentário aqui é muito importante o seu pensamento também o seu ponto de vista nessa situação e você acha que muitos motoristas de aplicativo merecem ser estudados pela NASA merecem não merecem mas valeu galera vou ficar por aqui vou sair pra trabalhar espero que hoje seja um dia abençoado no trabalho e que Deus possa te abençoar na sua vida também valeu fico com Deus um abraço até o próximo vídeo e não se esqueça de deixar o like aí valeu tamo junto fui